Todo dia é dia de consultoria, eu sou a Mera Vara e sou consultora de alimentos quero ajudar você a alavancar sua carreira como consultor essa é a nossa série serviços prestados pelos consultores de alimentos e eu quero te dar mais uma dica de mais um serviço que você pode oferecer para o seu cliente hoje eu quero falar sobre treinamento para estoquistas se você quer saber mais sobre isso aproveita e já se inscreve no canal deixa seu like e vem comigo nesse vídeo isso mesmo, treinamentos para estoquistas eu acho que eu posso ter certeza de que você não dá esse tipo de treinamento infelizmente são poucos os consultores que focam na capacitação de outros setores e outros tipos de treinamentos além das boas práticas e sim é uma necessidade que o seu cliente tem hoje se você é consultor, você com certeza sabe se você não é, é importante que você saiba disso o estoque ele é o pulmão do estabelecimento ele é um órgão vital para que o estabelecimento sobreviva e esteja saudável no mercado então é super importante ter um estoque organizado um estoque funcional controle de entradas e saídas do estoque para que você consiga saber se está tendo perdas se está comprando em excesso, se está tendo roubos então é importante cuidar do estoque com carinho e muitos estabelecimentos pecam por não cuidar do estoque e infelizmente por não ter consultores preparados para dar esse tipo de treinamento para oferecer esse tipo de serviço a capacitação do estoquista vai além de você preparar ele para saber fazer um PVPS estoque primeiro que vence, primeiro que sai tem um vídeo aqui que eu falo o que é esse estoque PVPS o estoquista precisa ter controles do que chegou do que está saindo quem está pedindo ele também precisa ter um estoque realmente organizado prateleiras para cada tipo de alimento para que ele não perca tempo procurando nada ou também não se confunda achando que uma coisa acabou mas ela não acabou ela só está em lugar diferente do que ela estava realmente acostumada a estar ele precisa manter esse estoque também limpo para não ter nenhum tipo de prejuízo com pragas que possam se instalar ali ter realmente o controle do PVPS para que nada se perca por conta de validade e também que nada entre vencido dentro desse estoque ter o controle da qualidade dessas matérias-primas para que o ambiente não esteja interferindo nessa qualidade por conta de falta de controle de temperatura ou um estoque muito úmido ou muito abafado que também interfere na qualidade até dos alimentos secos causando muitas vezes o mofo em alguns dos itens então o controle de estoque vai além realmente de você só colocar os alimentos em prateleiras ter um estoquista não é o privilégio de todo estabelecimento muitos não têm mas é importante você como consultor orientar o seu cliente a ter colaboradores responsáveis pelo estoque não ter todo mundo mexendo nesse estoque porque aí a gente facilita a oportunidade de roubos e também se possível ter um estoque trancado sem estar todo mundo passando por esse estoque na hora que eu vou embora passo pelo estoque posso pegar uma coisinha ali acontece gente acontece mais do que a gente gostaria infelizmente então pense nisso pense em como ajudar o seu cliente o controle de estoque dele oferecendo também treinamentos para os responsáveis pelo gerenciamento do estoque pode ser o dono, pode ser o gerente pode ser um colaborador específico e aí você capacita esse time para usar o estoque de forma adequada e esse estoque realmente gerar o retorno que todo estabelecimento precisa e espera dele espero ter te ajudado não se esqueça se inscreva aqui no canal dê o seu like clica no sininho para receber nossas notificações toda semana tem conteúdo novo para você e é claro eu estou te esperando no próximo vídeo até lá e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti